Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Se pertencemos, me caras do Senhor e guardamos Suas palavras, pediremos então que tudo nos dará para levar-nos de amor às ações. Glória a Deus! Não queremos, não, para te seguir, só queremos ver com o destino de ti. Ensina-nos a viver o teu amor. Não queremos, não, para te seguir, só queremos ver com o destino de ti. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Que os nossos frutos vejam-te a glória em Deus a teu nome. Aleluia! Aleluia! Obrigado! Amém. Agradeço a glória em Deus a tua palavra e a glória em Deus a tua palavra e a glória em Deus. Amém. Amém. Vem, deixa a ligação em Deus e levanta a mão em Deus a glória em Deus. Aleluia Eu sinto a vida verdadeira Sim Eu sinto a vida verdadeira Se eu, me permissão dos grandos Se eu, me perguntei em mim Eu sou, e esse dado um jogo Mas se eu, vocês não podem fazer Fazer mais algo É Mas se vocês permanecerem em mim Se as palavras permanecerem em mim Aleluia Eu me digerei Que tudo será concedido Meu Pai Amorificado pelo fraco E hoje estarei tudo fruto E assim você não vai existir o outro É como o meu pai de Deus Assim que eu fiz a Deus Eu te abençoar Eu te abençoar as palavras Pra que o caro entende o seu de vocês E a alegria ao seu de meu lado Eu mando a minha entrega assim Eu nem vocês Senhor, Senhor Frutifica-nos Frutifica-nos O amor do teu filho Cante com a alma nesta noite E que nossos frutos Sejam pra glória Pra glória do teu nome Pra glória do teu nome Que mais teremos É que nos ser Ligados em ti Aleluia Aleluia O amor do teu filho Ó , você faz O amor do teu filho E aí